É bem pessoal, mais um recebido aqui pessoal da Shopee, era para ser entregue no final do mês e hoje já é dia 15, feriado 15 de abril de 2022 e já chegou aqui esse pedido da Shopee pessoal a gente comprou aqui um jogo de chave, chave de precisão e a balança digital pessoal balança digital foi 20 reais, a chave foi 11 reais, 31 reais a balança é para minha irmã para pesar os espetinhos, pesar carne, pesar frango, cupim e a jogo de chave de precisão é nossa pessoal, vamos abrir então então pessoal, vou abrir aqui então, passei aqui a faquinha aqui já olha, aqui é um jogo de precisão pessoal, precisei aqui, abri pessoal uma caixinha de som pequena e não tinha essas ponteiras, né pessoal esses bits que a gente chama, pequeno né, então vamos lá porque eu vou mostrar pra vocês, e aqui pessoal é a balança abre aí mesmo, por favor, abre aí, pode passar a faca aqui, é, passa a faca aqui passa a faca aqui por favor, assim no pano, passe a faca no plástico pra cá mulher, pra cá, pra cá, pra cá mulher, todinho pra cá todinho, vai, passe mulher bora mulher, que medo é esse? vai pessoal, balança digital, pra pesar os espetinhos você pensa que a vida é fácil, não é pessoal lá em minha irmã é brabeza, faz 200 peitinhos por dia, às vezes puxar por estrada aqui pessoal, esse aqui sai aqui, aqui já abriu ó, então vamos aqui tentar, é, pensar, ó, a moça falou que vinha, vinha as duas ó, novinha balança, então é isso aí pessoal, vamos pegar aqui as caiu aqui no chão, e vamos aqui colocar aqui pessoal as pilhas e ver se vai funcionar então pessoal, aqui é o seguinte, ó, aqui você vê ó, o celular ruim pessoal, todos os dois aqui, ó, negativo pra cá negativo pra cá e o outro pessoal negativo pra cá e o positivo pra frente então se você, tem que colocar a primeira pilha daqui pra cá se você não colocar de lá, quebrar essa pecinha aqui, ignorância vai ter que, vai ter, é diferente, ó vou explicar novamente pra vocês aí tem gente que é jumento tem gente que é burro o cara quer botar aqui com força não é aqui, o cara vai colocar a pilha de lá pra cá ó, de lá pra cá coloca a primeira aí desliza para trás porque tem gente que é jumento aí pá aí quebra essas bichinhas aqui, ó jumento faz isso mas é isso aqui, ó vamos lá e aqui bota a trava aqui, pessoal, ó tem esse encaixezinho aqui esse encaixe é daqui e aqui você, é só você apertar pronto aqui não cai mais, ó olha aí já tá colocado aqui tá certo e já ligou aqui, ó desliguei e já ligou vamos ver quantos gramas pesa aqui esse conjunto de chave olha aí, pesa 127 gramas quase o tamanho do espetinho aí praticamente olha aí quanto pesa uma banana 120 gramas é o peso do espetinho, ó uhul 120 gramas vamos lá, pessoal quanto pesa 4 pratos fundos então, pessoal vamos colocar aqui o primeiro prato os pratos não são iguais, ó 370 gramas é pra dar 740 mas pode ser que dê mais ou dê menos, ó olha, 767 por quê? porque esse prato aqui é um prato diferente desse esse aqui é a Duralex e o outro não é vamos lá mais um terceiro prato será que vai dar um quilo agora? deu um quilo um quilo e 133 gramas quatro pratos pesam um quilo quinhentos e trinta gramas então, pessoal tá perfeito aí, não é? tá certo? então, ela pesa até 10 quilos, pessoal então a gente nunca pode pegar assim também aqui no pesto você pega aqui, ó então, do direitinho tá certo? funcionando liga quanto pesa essa faca? menos de 100 gramas só pesa 19 19 gramas essa essa faca né? vamos ver aqui quantas gramas pesa o celular da minha mãe? tá até quebrado 124 gramas então, é isso aí, pessoal então essa peça de plástico quantas gramas pesa? 357 gramas vamos conferir novamente aqui tá dando duas gramazinhas de diferença não sei porquê deu zero agora então, 350 gramas 300 e 358 gramas 358 então, é isso aí, pessoal a gente não tem aqui um peso um peso igual mas um detergente vamos pegar um detergente que nunca foi usado aqui diz que é quantos ml? 500 ml 550 gramas aqui certo? eita caramba deu 524 porque 500 ml eu calculei meio quilo mais ou menos ó então, detergente pessoal pesa 525 gramas eu coloquei aqui deu 524 ah vou ter que colocar bem no meio se eu colocar de lado assim dá errado bem no meio mesmo centralizado deu 525 524 524 é uma grama é o vento então, pessoal um abraço aí para todos vocês está tudo pesado aí direitinho quatro quatro pratos olha está certo um quilo um quilo 530 gramas está certo? aqui vai para dois quilos agora ó dois quilos e cinquenta e cinco gramas então, um abraço para todos vocês eu aconselho vocês comprarem aí pessoal essa balança é pessoal essa balança aqui ó muito legal tá? essa balança aqui da Shopee é sabemos da Shopee um abraço para todos vocês Deus abençoe pessoal obrigado a Shopee Deus abençoe tchau tchau se você vai comprar compre na Shopee uma balança dessa aqui pessoal já vem de trinta e cinco reais quarenta aqui em João Pessoa até de cinquenta e na Shopee a gente compra por vinte reais essa pecinha aqui foi onze reais aqui esse jogo deixa eu abrir para você ver deixa eu abrir esse joguinho também então pessoal já abri aqui ó olha aqui a chave de fenda pessoal bacana porque que é para trabalhos pequenos pessoal a gente quer tirar assim um parafusinho de um celular a gente quer desmontar aqui pessoal é uma HD externo HD interno olha aqui ó são peças pequenas mas aí no instante se acaba isso é para você trabalhar com coisas pesadas grandes não isso é coisas miúdas tá pessoal uma caixinha de som pequeno uma JBL tá certo então isso aí tá aí esse joguinho de chave de fenda que eu gostei demais para você trabalhar com celular olha são 31 peças dessas viu pessoal tem peças octagonal de 8 lados olha tem essa pecinha aqui que é que é bem interessante ó tá eu gostei demais onze reais para a gente apagar de duas vezes isso aí 31 reais então é um machado achado não é roubado e nem é caro é um machado e você vai até vir feito na sua estante o que é isso aqui um joguinho de chave então pessoal um abraço para todos vocês é uma balança muito legal tá pessoal um abraço Deus abençoe tchau tchau se inscreva no nosso canal e quando você for comprar compre na shopi tchau tchau pessoal compartilha esse vídeo viu comprar na shopi é bom demais dia de sexta-feira da paixão de cristo e a galera da shopi fazendo entrega isso aqui é gostar de trabalhar por isso que o chinês é pra frente trabalhando é desse jeito vamos trabalhar galera Deus abençoe tchau tchau tchau